O menor rock do pole que só fuma no palão Chava essa bira de filha da puta pra tu ver se ela não dá o que tem salão Vem o setão, vem o setão, vem o setão, vem o setão Vem o setão, vem o setão, vem o setão E se mata o pandurão O DJ Muniz é o DJ da cachorrada Aeeeeee, DJ Muni! PONK 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 O menor rock do pole que só fuma no palão Sabe essa vira de filha da puta, pra tu ver se ela não tá com tesão PONK 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 Vem o Zetón, vem o Zetón, vem o Zetón, vem o Zetón, e se mandou o Pandurão O DJ Muniz é o DJ da cachorrada